No episódio anterior de GTA RP... Morou, mano. Descobrimos como é que tá o esquema aí dessa porra desse TRF. O tal do comando vermelho lá é até muito meia boca, tio. Vamos ver. Teve mensagem aí precisando de um piloto. Vamos ver que porra é essa aí. Vamos ver como é que ele escorre aí do TRF agora, irmão. Beleza. Então os caras já me chamaram pra fazer o piloto, velho. Vamos ver como é que os caras do TRF trabalham, irmão. Vamos ver como é que funciona essa porra. Ô, e aí, parceiro? Vem aqui que o meu brother caiu ali e essa multa chegando. Eita porra, vamos lá. Seu irmão não consegue entrar aqui, não consegue? Ih, polícia, 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 polícia. Peraí, peraí. Que merda é essa, irmão? Parou, senão. Parou, 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 parou. Parou, pola não. Parou, pola nenhuma. Errei todos os tiros. Opa, não sou comparto de ninguém não, querido. Não, eu só era o cara errado no lugar errado na hora errada, filho. Eu tô com uma gata aqui de transferência dos três aqui. Eu preciso de um de vocês comigo pra fazer a transferência de dois deles comigo. Vem aqui o de preto e um dos dois de verde comigo e vem você também, Adalberto. Tem que transferir os rapazes aqui lá pra penitenciarem. Eita porra, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Não faz nada não, mano. Desce, desce, desce. Eu não consigo ter o gemado. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Perdeu, perdeu. Só quero o sujeito estar ali na frente, tá ligado, coronel? Se é pequeno no comando, sai, sai, meu sujeito. Isso, tire ele, tira o gema. Isso, meu senhor. E devolve pra ele qualquer armamento que esteja com ele. O parceiro ali atrás, tá ligado? A corda do casaco dele ali. Pode botar pro saco, pode botar pro saco. Caralho, cuzão, olha aí. Ô, Zé. Olha aí, cuzão. Sou eu, Zé. Pelo amor de Deus. Tô ligado, meu parceiro. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Vambora, vambora. Aí, tá no carrão ali. Bora, 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 bora. Caralho, moleque, o que acabou de acontecer aqui, mano? Entra aqui, meu parceiro. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Caralho, moleque, tamo aqui, vambora. Caralho, moleque. Conta o nome, conta o nome. Pra você já pequeno. E aí, Zé, aqui é o Juanito, meu irmão. O que que aconteceu ali, tio? O que que foi isso? Salve, Juanito. Ah, tá ligado, né? Janete mandou aí o papo que Dagoberta tava precisando no rolê. Aí, o nosso comando aqui colou pro crime. Caralho, moleque. Aí sim, irmão. Vocês chegaram no momento certo, mano. Mano. Fala aí. Tudo suave, parceiro. Suave, leque. Ô, com esse Janete. Janete correria demais, tio. Meu irmão, descolei todo o esquema desses fodidos aí, desse tal, desse TRF, velho. Tô ligado. A gente vai entrar aqui agora no beco, tá ligado? Nosso lugar aqui. Ninguém sabe muito o nosso comando direito. Pato, vamos... Vamos invadir aquela rocinha que aqueles caras tão se sentindo demais, entendeu, parceiro? Caralho, moleque. Aí sim, tiozão. Aí sim, velho. Ó, mas ó, só nessa parada da PM, os caras são todos atrapalhados, tropeçaram, machucaram a cabeça. São uns fodidos, velho. Já foi dois pra delegacia já, que era aquele lá que tava na viatura e um outro que tava em outra viatura, velho. E aí, qual que é o esquema dos caras? Fala pra nós. Cara, a parada é que eles têm uns pontos de observação ali na entrada da favela, entendeu? Se tu chegar por ali sem estar com a roupa dos caras, você morre, velho. Eu vi o ponto de observação. Mano, uns barracos que dá vista pra porra toda, Alec. Entendi. É bom, é bom, é bom pra nós ficar lá. Porra. Dá pra arrumar uns esquemas bons aí. Porra, ali é a fonte da droga que mais dá dinheiro nessa parada, que é o êxtase. E, mano, a visão do bagulho ali é sensacional, velho. Eu não acreditei. A hora que a polícia subiu, eu falei, mano, como os caras deixaram a polícia subir nessa porra, meu parceiro. Ah, os caras não tem patrulha, tá ligado? Aqui é outro esquema. A gente tá com um lugar pequeno, sabe? Mas a galera tá tudo nativo aqui. Você viu, né? Três carrão. Galera, tá aqui ainda na escolta. Polícia não pega nunca. Caralho, moleque. Vocês tão picudo demais. Olha esse carro, tio. Tá maluco. Os malucos estavam falando mal pra caralho de vocês, falando que não era meia dúzia de cara perdido. Nós tá perdido. Mas, ó, te garanto que com nós tu vai ser só alegria, tá ligado? Pra vocês precisarem de algum armamento aí, só conversar com nós. Tu parece ser firmeza da Galberta aí. É do crime. Janete também roda aí com nós. Janete é pica. Porra, sabia que a Janete não ia me meter em furada, moleque. Porra, essa mina é top. Só ficar aqui de boa, tá ligado? É pequeno aqui. A gente não tem observação que nem os caras lá, mas pode deixar que já já a gente vai ter essa observação. Não, é temporário, porra. A gente vai lá e destrói a... Mano, é fácil derrubar os caras, velho. Foi 3PM lá, derrubou todo mundo, tio. Deixa eu apresentar você aqui pro meu mano Kelvin, na minha direita, tá ligado? Também tem o Sérgio ali. O Sérgio dá uma aí de Uber, motoqueiro. Pá, faz o corre pra nós aí. E aí, Sérgio? E aí, Sérgio? Pegaram a banca aí, pegaram a minha identidade, escaralho. Eu saí fora, me escondi, mas agora eu queria voltar, mano. E aí me disseram que tem a porra da TRF, não sei o quê, e os malucos uns perdidos do caralho. E aí eu descobri agora vocês, mano. Porra, esse resgate foi foda, velho. Tô ligado, tô ligado. Vamos passar todo mundo, moleque. Vocês são, caralho, vocês são pica-memo, mano. Então, primeiramente, parceiro, vamos levar você ali pra uma loja de roupa, tá ligado? Pra você botar um casacão aí, nervoso. Logo após, a gente passa ali, eu pego um armamento pesado pro senhor, fechou? Ó, a Janete tá pedindo a localização. Deixa eu só marcar aqui, mostrar pra Janete onde é que nós tá. Olha só, tá chegando, tá chegando, tá chegando a PM, tá chegando. Qual foi, qual foi, qual foi? Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Ah, coronel, não faz isso comigo, não. Caralho da goba, tu é pica, moleque. Ah, curtiu? Ah, pô, deixa eu rodar, se tu roda, eu rodo junto, caralho. E aí, tu curtiu o Zé aí? Boa, caralho, moleque, é pica, os caras são pica, mano. A Janete tinha falado, eu trombei a Janete, ela me falou. Aí eu falei o quê? Pensei, mano, vamos infiltrar lá na TRF e descobrir que porra é essa, tá ligado? Descobri os esquemas dos caras, onde é que eles ficam, os caras. Só não descobrir quem é o líder daquela porra, mano. Não, mas aí tem que colar com o comando vermelho, pô. Que é nóis, hein? Mano, do da goba, tamo junto com o tema lá, que é nóis. Coronel, depois a gente tá precisando de um armamento aí. A gente tem ainda o suficiente, mas depois se precisar, eu mando papo aí pra você, tá ligado, meu senhor? Tá nóis. Vambora, 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 vambora. Aí, ó, seguinte, os caras do TRF tão me mandando mensagem aqui, falando que tão na prisão tão livres. Então a PM deve tá com algum esquema pra liberar esses caras aí, velho. Suave, suave, eles vão cair, vão cair, a gente vai invadir aquele morro, tá ligado? Vamos lá pro outro lado da cidade, fazer o nosso esquema, pegar um banco, qualquer coisa, a gente se organiza, todo mundo vai se encontrar lá no norte, vai tá com seu armamento pesado, a roupa, tudo mais. Você cola com nóis que é sucesso, parceiro. Só vamo, moleque, o bagulho tá louco. Aí, molecada, realmente o bagulho é louco mesmo, mano. Os caras do CV tão vindo forte pra ir passar um dos caras do TRF. Ó como o maluco pilota, tio, sempre escoltado. Meu amigo, e ó... Cê tá maluco, velho? Que parada foi essa, irmão? Só vamo, filhão. Essa aqui é a prima da Janete aí, ó. Essas primas da Janete errou, nossa, aí que vim com parada. Ei, minha filha, sai daqui, sai. Caralho, meu maluco, é muito louco, tio, cê tá maluco. Caralho, moleque, tu toca o terror nessa porra mesmo, hein? Cadê a Janete? Sérgio, faz a escolta lá fora, tá ligado? Se tiver alguma coisa, só informar pra nós. Firmeza, firmeza, pode deixar. Qual foi, Janete? Oi, minha querida. E aí, Janete? Tá aqui com seu amigo, aqui, ó. E aí, Juanito, falei que não ia ficar na mão se colasse comigo, hein, querido? Caralho, Janete, tu é a melhor. Eu sempre soube disso aí, gente. Sempre ouvi seu nome, Dagobinho sempre falou muito de você. Agora tá tudo explicado. Quem pensa comigo não fica na mão, não. Nunca duvidei, Janete. Tu é pica, mulher. Amarelo com vermelho, meu senhor. Ah, é amarelo com vermelho? Qual foi, qual foi, que foi desse sujeito aqui? Sai, 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 meu parceiro. Sai, tá fazendo o que aqui, parceiro? Ô, tá maluco? Qual foi, vai bater na Janete assim, meu querido? Vai lá pro céu, tá ligado? Fala que Zé é pequeno, mano. Um beijinho pra Jesus. Tá chegando alguém, tá chegando alguém. Que que é isso, que que é isso? Pega aquele carro ali, Sérgio. Pega aquele carro ali pra nós. Vai ter que ter alguém naquele carrão ali. Pega lá. Caralho, mano. Os maluco mexem o louco mesmo, velho. Os caras mexem a pavora na porra da cidade sem nem pensar, velho. Já foi embora, já foi embora. Caralho, meu irmão. Vocês são muito loucos, tio. Pega esse carro aqui, Sérgio. Esse aqui grandão aqui, monstruoso pra nós. Pita ele lá. Vai lá. Depois você pita pra nós. Caralho, parceiro, que porra é essa, tio? Pegar que é o armamento pesado aqui, parceiro. E aí, a gente vai aproveitar que tá aqui. Já vai passar logo aquele ponto. Já vamos aí levantar uma grana aí. O Zé tava me falando que vocês são correria nível extrema. Exatamente. Eu te falei desde o início que esse negócio de TRF tava com um passo. Pois é, eu confiei em ti aí. Chegou pra dominar. Tá suave, tá suave. Não, tamo armado, dá pra fazer, pô. É, só precisa descolar o refém aí. Então vambora, então vambora, vambora. Eu vou chamar um Uber. Chama aí, chama aí. Tá chegando mais um parceiro aí, nós, tá ligado? Três, quatro aqui pra roubar o banco. Não, eu vou chamar o Uber enquanto vocês no banco, ok? Fechou a janete. A gente vai te esperar lá, então. Caralho, molecada. Foi aqui que tudo deu merda, hein, mano? Foi aqui que tudo deu merda e eu fui revelado, hein? Cadê tu, Zé? Cadê tu? Fala tu. Nós não trabalha com máscara aqui, não, tá ligado? Não, porra. E aí, porcão? Nós não trabalha com máscara aqui, não, tá ligado? Todo mundo tem que tá ligado que quiser pequeno na cidade. Não, mas vocês estão organizados. Máscara é o pau, velho. Rouba o banco que ia dar merda na praça. Vambora, vambora, vambora. Começam aqui, começam aqui. Cadê a janete? Vem, janete. Vambora. Vai, vai, vai. Pra dentro, irmão. Pra dentro, irmão. Vai, 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 porra. Vai dentro. Fim, fica no meio da porta aqui, aqui. Aonde eu tô, parceiro. Vambora. Ó, vai precisar de um negociador aí no bagulho. Eu tô só observando a sua movimentação, hein? Quero só ver como é que vocês fazem essa porra aqui. Porcão, tu tá no comando, hein, parceiro. Pode deixar, mano. Fica aí na negociação. Levanta a sua mão aí, porra. Tá dando uma relaxada aí, porra. Levanta a mão, ei. Não pode entrar, não. Vai mais pra trás. 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 Ah, é o fudido. Dá, é o fudido. Voltou, voltou. Perdeu. Bora, entra também. Vai pro banco. Vai pro banco. Vai pro banco. Perdeu, perdeu. Entra, entra, entra. Vai, 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 vai. Entra, entra, entra. Janete, você pega o dinheiro. Não tem Janete aqui, seu animal. A Fernanda. Bora, Fernanda. Aí, rapaziada, o Zé deu aquela parada nele de novo, mané. Relaxa. Eu vou fazer a parada. O Zé pequeno foi dar uma corrida, hein. Vai ter que ser outro banco, hein, moleque. Então, só que esse banco aí deu merda, Fernanda. Tá dizendo que o seu banco não tá mais em andamento, hein. Deu merda. Alguém começou e saiu. Alguém começou e saiu e já ativou o alarme ali, a trava, velho. Vai ter que ir pra outro banco. Vamos, vamos, vamos. Mas e o Zé? E o Zé, porra? E o Zé, porra? Vamos, vamos, vamos. Cadê os fudidos? Vem, vocês dois. Vem, vocês dois pro carro branco aqui, ó. Pro carro branco. Vem, 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 vem. Ele, leva ele, leva ele, leva ele. Eu vou com você, eu vou com você, eu vou com você, Fernanda. Vamos aí. Leva os carros vermelhos aí, rapaziada. Agora eu só queria saber onde é que o Zé tá indo, mano. Ai, meu irmão, fica tranquilo aí. Tá suave, velho. Se eu não fizer nada de burro, tu sai vivo. Eita, porra! Eita, porra! Caralho! Zé! Qual foi, qual foi? Caralho, irmão, você tá bem? Vambora, vambora. Não sei o que aconteceu que não, tá ligado? Tô bem, tô bem, tô bem, vambora. Sai do, sai do, sai daí, sai daí, sai daí, parceiro. Sai daí, parceiro. Entrei com nós. Pra onde tamo indo? Parceiro, marca aí o próximo banco. Não sei se esse aqui é banco ou não, tá ligado? Acho que é só um caixinha, só um caixinha, só um caixinha, mano. Caralho, moleque, o que aconteceu ali, velho? O carro tombou, explodiu, porra, porra. Pô, mano, desmaiei. Brother, não sei. Eu não tava no banco, tá ligado? Muita ação, desmaiei. Recebi aqui no rádio que foi cancelada a nossa missão lá, porque desmaiei, entendeu? Usa, usa esse parceirão aqui, ó. Tá ligado, mano, mano refém? Se tu ficar com nós aí, sem meter o pé, ganha cinco pila, hein? Cinco pila minha. Caralho, olha aí, o John, o John subora o... Qual teu nome aí? Não, 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 qual teu nome? Felipe Smith, tu quer receber cinco mil aí limpo pro senhor, Felipe Smith? É só ficar aí, grita lá dentro do banco, fala que todo mundo está armado, entendeu? Fala que tem três apontando pra sua cara e tá ligado. Se não for desse jeito, não recebe a grana. Tudo bem, só não me mate, eu tô com muito medo. Medo, meu caralho, tu tá com o Zé pequeno, porra, tu tem pesadilho. Ô, ele podia só baixar o braço, né, mano? Parece que essa porra quer voar, velho. Baixa esse braço aí, ô fudido. Aí, porra. Essa roupa brilhando pra caralho aí, parece uma porra de um neonte. Olha aí, moleque, parece uma porra de um sinaleiro, parceiro. Esse maluco aí tá parecendo aqueles bichos que brilham, tá ligado? Qual foi, Felipe Smith? Se eu te ver de novo com essa roupa aí, eu vou despenar tudo, hein, tá ligado, parceiro? Pode tirar, hein? Depois desse assalto aqui, tu vai lá com esse dinheiro e vai mudar de roupa, tá ligado? Só vamos, já fecha a porra toda aqui. Vambora, vambora. Bota o refém aqui atrás com nós, parceiro. Esse banco aqui é do bom, tá ligado, meu bom? Deixa a polícia passar da porta não, rapaz. Eu vou começar aqui e vou ficar aqui, hein? Não, não, não. Vambora, vambora. Grita aí, refém, se eles chegarem, já sai gritando, meu parceiro. Vem pra cá, vem pra cá, atrás do vidro, atrás do vidro. Refém, atrás do vidro. Vem aqui, refém, atrás do vidro, atrás do vidro. Fica aqui, você vai ficar gritando aqui. Todo mundo atrás do vidro, hein, escutou? Vem aqui, refém. Fica aqui, fica ali, refém. Escuta aí. Mão pro alto aí, gritando. Ah, meu Deus! Agora não, ô porra. Foi esse grito, ah, meu Deus! Vambora, 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 vambora. Porcão já tá por cima ali. Porcão, tu negocia, hein, porcão. Fala aí, Juancito. Como que tá indo aí, parceiro? Fala tu, meu parceiro. Tô fazendo um esquema aqui pra abrir. Tá difícil, mas tamo abrindo, porra. Vai abrir já já. Tô suave. Tá tudo limpo. Ninguém lá fora, ninguém lá fora, ninguém lá fora. Tá tudo suave, hein? PM fraquíssima, tio, fraquíssima. Polícia chegou, polícia chegou. Já grita, 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 parceiro. Vai lá, meu Deus! Socorro! Socorro! Fica na parte de cima, leve. Juanito, Juanito. Se liga, parceiro. Fala tu, meu parceiro. Vai eu, você, o refém, tá ligado? No carro a gente vai encontrar a Janete, você vai trocar de carro, a gente vai deixar esse refém largado ali de Tron, Megatron, pra polícia. Demorou, a gente vai no carro branco? A gente vai no carro branco ou em qual? Isso, a gente pega o primeiro carro, nem se for da polícia, tá ligado? A gente pede, eu vou pedir agora uma viatura dele. Boa, caralho, pede uma viatura, gostei dessa ideia aí. Boa ideia. Eu tô achando que o Adalberto tá lá na porta. É o Adalberto, mano. Tá ligado, né? Eu acho que ele tá lá na frente, hein? Caralho, se o Adalberto puxa ele pra dentro e pega de refém, que é trouxa. Só vamos negociar com o Adalberto, já vamos pedir duas viaturas, tá ligado? Nós sai com viatura dele. Nossa, sai estourado, moleque. Entendeu? Sirene tocando, o bagulho estourado. Estourado com o Sirene tocando. E se você dirige, marca aí um ponto de encontro com a Janete, tá ligado? Tá, ela não me respondeu não, mas eu vou mandar outra mensagem aqui. Fala pra ela se encontrar lá no pia, debaixo do pia, entendeu? Vai, vai, vai. Começa a gritar nessa foda. Socorro, socorro. Olha esse refém, velho. Que fodido do caralho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Fala aí, meu querido. Olha aí, entrou, 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 entrou. Caralho, o que aconteceu lá em cima, velho? Vem, vem andando. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Quem é? Me ajuda, policial. Vou me matar, policial. Eu quero duas viaturas paradas ali na frente e vai funcionar da seguinte forma. A gente vai sair com o refém, não vai ter perseguição. Se tiver helicóptero, a gente vai matar o refém. Se tiver perseguição, a gente vai matar o refém. A gente vai sair daqui com as duas viaturas. Assim que a gente ver que a gente não está sendo seguido, a gente vai largar o refém na rua. Tranquilo. Então precisa ter tiro, não precisa ninguém morrer. Tá, tudo bem. Meu parceiro, pode passar pump, shotgun, tá ligado? Com as coisas todas dela aí, o churrasquinho pra nós comer aqui. E seu dinheiro todo, sargento. Pode ir passando tudo. Pode ir passando tudo. Caralho, os outros estão roubando a rede. Aqui é pequeno, tá ligado? Tá, tudo bem. A única coisa que eu quero é que a vítima saia o refém. Sim, senhor. Vai sair, vai sair. Me dá essa dúzia aí, sargento. Bora, agora. Vou começar a passar as armas, tudo bem? Vamos embora. Tem colete aí pra nós também, meu senhor? Aí, Zé, um minuto, parceiro. Tá ligado? Arrumei aqui um co... Roubei aqui o coronel. Toma aqui, toma aqui. Nós é outro nível. Pega aqui, pega. Tá, merda. Eu acho que eu matei o policial sem querer. Eu acho que eu matei o policial sem querer. Caralho, você matou o policial, fodeu, mané. Eu matei o policial sem querer, velho. Caralho, os caras agora vão atirar, pô. Agora vão atirar sem a gente sair. Fica ligeiro. Vai não, vai não. Tamo chamando o Samu. Pegou aí a 12, parceiro. Aí, aí, aí. É do coronel. Roubo finalizado. Roubo finalizado. Assinado o coronel. Peguei dele. Pô, moleque, tu é pica, caralho. A gente mandou o coronel vir aqui sem arma. Fui verificar o sujeito. Peguei ainda 500 pratas dele. Uma 12, uma pistola. Cheia de bala, parceiro. Vambora, irmão. Grana suja tá aqui comigo. Quer que eu te... Porque depois você faz lavagem aí que eu tô ligado que eu tenho esquema, tem não? Tenho não, parceiro. Tô sem, tô sem uma maneira de lavar esse dinheiro, tá ligado? Tô precisando... Ah, essa aí vai precisar da sua ajuda, entendeu? Tá, então eu seguro aí. Tô com tudo aqui já. Deu 217 mil aqui nesse cofre. Calma aí, espera aí, espera aí, espera aí. Tá caralho, vocês mataram o coronel, velho. Porcão, porcão é maluco. Porcão é maluco. Alguém chamou? Vocês já estão falando com os caras aí pra trazer o nosso Samu aqui pra dentro, porra? Pra levantar esse fodido aí? Coronel, manda o Samu entrar, te dei de volta aí, você vai dar a ordem pra entrar o Samu porque você mandou. Vamos manter o Samu aqui também, né, velho? A gente distribui os caras, o Samu vai um carro. Claramente, claramente. Isso. Então deu bom, então deu bom, boa ideia, caraca. Coronel vai com nós, a gente vai levar o coronel, tá ligado? Aonde que você vai encontrar a Fernanda? Como é que vai ser o esquema? É, aqui pertinho, tá na estrada aqui em cima. Já tá marcado? Tá, tá marcado. Suave. Vambora, Samu, entra nessa porra. Vai, 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 Samu, vai, Samu. Vai, rápido, vai, rápido. Tchau, 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 tchau.